Qual é a sensação ao tocar com essa base solista? Ele faz uma pergunta assim, base barra solista, sabe? Bom, a sensação é ótima, né? Apesar que eu acho que o Robson poderia tocar mais, solar mais. Ele mesmo já falou aí que ele gosta demais de conduzir, ele é um bom condutor, mas ele é um bom solista também. Então eu acho muito legal você tocar com a base solista, porque você pode interagir. Eu gosto de tocar ouvindo o que os outros estão fazendo, para a gente poder ter um processo de criação, não ficar tocando sempre não as coisas, né? Então é interessante quando você toca com músicos que estão ali ligados no que está acontecendo, e que também são solistas, que também podem te sugerir as outras coisas, entendeu? E você deixar ver o que acontece, né? Pode dar certo, pode não dar certo, mas a música tem isso aí, né? Não se pode ganhar sempre.